Fala aí galera, beleza? Aqui é o Bruno do Rosa e é o seguinte, o que vocês vão assistir agora é um corte exclusivo do nosso podcast Rosa Verso. Pra você assistir o episódio na íntegra, bem como os outros episódios, basta você clicar no link aqui da bio e ser direcionado pro nosso canal oficial, que é feito pro podcast Rosa Verso. Lá você vai poder encontrar este e tantos outros episódios. Não deixe de se inscrever no canal Rosa Verso, ativar as notificações, curtir e compartilhar este e outros tantos vídeos com a sua galera. Valeu, a gente se vê no Rosa Verso. Abraço. Então, deixa eu te perguntar aqui, dentro dessa consciência, o que você acha que, de forma concreta, que está ao alcance, que é possível pro cidadão comum, hoje, que ele possa fazer, poder, sendo negro, contribuir para que esse estado de coisas vão mudando ou melhorando, que é um processo. Sei que você falou que não começou hoje, não termina amanhã, mas é um processo histórico que vai, Deus quiser, um dia isso vai ser passado. Mas lá na frente, a gente sabe que... Tem sido a passos lentos, mas está acontecendo. Sim, sim, exatamente. É uma longa jornada, vamos dizer assim. E o que você acha que é possível, assim, para a pessoa comum, ou não uma pessoa que tem um grande alcance, ou um artista, ou fazer para que ela possa... Ou um político que tenha a caneta na mão, uma pessoa comum no dia a dia, no cotidiano dela ali, ela está contribuindo para que essa consciência seja criada, para que o pensamento vá se educando, se transformando. Cara, eu acho que a primeira coisa é esse mesmo processo que eu fiz, cara, se informar. Se informar é essencial num país onde a educação não chega, ela não acontece. Quando você diz se informar, acho que talvez nem toda pessoa conseguiu ter o privilégio de ter a consciência que você foi de buscar informação, né? Sim. Você não acha que é um dever, assim, de uma política mais forte de informar? É lógico, é isso que eu ia falar. Porque, assim, de dar a informação correta, né? Porque é isso, você falou... E eu nem digo que é um privilégio, né? Porque é o básico que a gente deveria ter é a informação. E aí, quando eu... Mas, nesse país, o básico é privilégio. É, então, exatamente. É nesse contraponto mesmo. Porque o que parece na educação, eu me lembro do meu tempo de escola, assim, é diferente... Uma coisa é contarem para você a história. Outra coisa é te dar uma educação de como que você tem que lidar nos dias atuais. O que eu estou querendo dizer? Você ia lá na sétima série, você estudava a escravidão dos cafezais do navio negreiro. Aí você ia e repetia a escravidão. Eles te contam a história. Mas, mais do que contar a história, poxa, educação de verdade é baseado que tudo isso aconteceu, como que é a situação da comunidade negra no Brasil hoje. Você, como branco, o que pode fazer? Você, como negro, como você pode se informar? Porque, senão, é só contar uma história. Não contar uma maneira, né? Por que eu estou dizendo isso? Como que você vê hoje a política para combater esse racismo estrutural? Porque a gente está muito polarizado. Eu acho que em alguns temas as pessoas pegaram para si, mas mais para ser um fim político do que realmente ajudar. Então, você vê assim, tem o pessoal do politicamente correto, que às vezes só está no politicamente correto para lacrar, mas, na verdade, não está fazendo atitude nenhuma. Só está assim, querendo mexer no termo, querendo falar não sei o quê, mas, na real, o racismo vai continuar. Não está fazendo nada efetivo. Só está lacrando em mídia. Aí, o outro lado, que pega a birra da lacração, começa a também, por causa dessa cortina de fumaça, começa a tirar o valor, diminuir o problema real. Desacreditar, né? Então, como é que você, que está ali no meio, olhando, vê o que está de errado e o que está certo sendo feito hoje? Porque, você vê, eu posso estar falando uma grande besteira, mas, outro dia, tinha um ministro lá que tinha que cuidar da consciência negra e parecia que o cara só fazia coisa contra. Ah, por que não tem que ter o dia da consciência negra? Porque, espera aí, tem que ter, não tem que ter, é importante que tenha, aí começa a confundir a população. Sim, é porque é isso, né? Dentro disso, a gente tem a tal palavra pluralidade. Então, não é porque o cara é preto que ele vai ter a mesma consciência, ou que ele vai estar aliado, ou que ele entende que tem que ser da maneira que uma parte acha que tem que ser. A gente tem esse contraponto, que tem pessoas pretas na política que pensam assim, e talvez elas sejam favorecidas por pensar assim, porque é isso, né? O cara, muitas vezes, não consegue enxergar que ele ainda é minoria ali, e que ele está agradando uma galera só. Porque, quando o cara fala que não tem que ter o dia da consciência negra, quando você vai nos comentários, são sempre as mesmas pessoas comentando ali, que é isso mesmo e tudo mais. Então, ele está inflamando o ego sempre das mesmas pessoas, que o tempo todo está achando que tudo isso é mimimi, que é balela e tudo mais. Por exemplo, tem um termo que eu sempre fui a favor da cota, sempre fui. E tem um termo que a gente sempre usava, quem é a favor da cota fala assim, é uma dívida histórica. Aí você vê um outro lado, o pessoal fala assim, essa frase dívida histórica inventaram para justificar, sabe? Então, tem sempre alguém que tem um discurso contra, que vai minimizando frases, que vai poluindo, que vai gerando a poeira e confundindo tudo, né? E parece que essas pessoas estão sendo usadas politicamente. Políticos negros que parecem que fazem políticas anti... É por isso que é muito complicado não fugir da ideia da informação e da conscientização. Porque é isso, se você não sair de fato do seu lugar, porque é isso, tem cara preto que não nasceu na favela, na miséria. Como ele vai olhar e falar que existe preconceito, sendo que os meios que ele sempre teve... Ele teve a oportunidade de estudar e fazer faculdade, então ele acha que... Ele teve acesso a livros. Agora, por exemplo, eu cresci numa realidade onde, por exemplo, essa ação que eu fiz para o pessoal da ocupação, não é a primeira vez que eu pude estar numa ocupação. Quando eu era criança, eu fui visitar uma família de ocupação. E aquilo, tipo... Tua realidade. Me tocou de uma forma de saber que uma criança que estuda comigo mora numa condição assim. Então, ninguém quer estar naquela condição. Ninguém quer estar. Então, ah, mas é, invade, não sei o quê. Cara, não. Ninguém quer estar nessa situação. Moradia é um direito. As pessoas só querem ter um teto. Isso é um caso. E aí você pega a política do Brasil. Sempre foi branca. Sempre foi branca. Sim. Como você vai mudar um país onde as pessoas não se veem ali? Olha os Estados Unidos, como foi quando o Barack Obama tomou posse. Aí pode ser o que for de opinião. Mas para a comunidade preta... Representativo. Cara, isso foi absurdo, assim, para a gente se sentir em casa. Pelo menos, lógico, ele ainda bem tinha algumas boas ideias. Mas, mas... É, independe. Eu acho que independe. Mesmo que não tivesse sido a questão da representatividade importante. O cara falou assim, cara, sim, é possível ter um presidente negro aqui. Aí você pega um país que até hoje na história não teve isso acontecendo. Então, tipo assim, a informação, cara, não tem como a gente fugir desse aspecto. Não tem como. Informação, conscientização. A pessoa branca tem que sair do lugar dela, tem que se mover, tem que ir lá. Eu estou aqui falando com quatro pessoas brancas. Então, são quatro pessoas brancas aqui que já podem passar isso adiante, de se empenhar, de ler um livro, de falar, caramba, cara, de trocar uma ideia com outras pessoas que sabem muito mais que eu. Como eu falei, eu estou aprendendo ainda. Muita coisa. A política do Brasil, hoje, a gente está escutando falar. Quando, na época de escola, a gente escutava falar de política? Nunca. Nunca. Na minha escola, nunca lembro. Ah, o que faz um deputado federal? O que faz um vereador? Eu não tive essa conscientização. Se eu tive, eu matei essa aula aí.